A Colômbia segue em choque após o atentado à bomba de quinta-feira em Bogotá, que deixou 21 mortos e mais de 80 feridos. Nesta sexta, moradores próximos e um grupo de motociclistas prestaram uma homenagem às vítimas. Muitos depositaram flores e bilhetes em frente à Escola de Oficiais General Francisco de Paula Santander, onde ocorreu o ataque. Não ao terrorismo. A Colômbia está de luto por estes heróis da pátria que deram suas vidas em um ato totalmente cego cometido por terroristas. Estamos aqui para apoiá-los, abençoá-los e para dizer que a Colômbia está com vocês e que o terrorismo nunca será maior do que nós, as pessoas de bem e as instituições de nosso país. O governo da Colômbia acusou o Exército de Libertação Nacional pelo atentado que matou jovens entre 17 e 22 anos durante uma cerimônia de promoção de oficiais e cadetes. O autor foi identificado pelo Ministério Público como José Aldemar Rojas Rodrigues, de nacionalidade colombiana. Ele morreu no ataque. Também nesta sexta, o presidente colombiano Ivan Duque afirmou que ordenou a reativação dos mandados de prisão contra os negociadores de paz do ELN em Cuba e afirmou que vai denunciar os estados que protegem essa guerrilha.